Oi gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui mostrar novas aquisições que eu fiz de cacto e suculentas. Olha, essa daqui eu achei ela muito bonita. Ela é gordinha igual a orelha de Shrek, mas ela não tem o mesmo formato. Olha só como que são as folhas, olha que gordinha, muito lindinha essa daqui. Eu não tinha e eu adquiri essa daqui. Uma outra que eu comprei é essa aqui, que é essa, ela cresce bastante. Parece que tem uma que chama Mãe de Mil, estou atrás daquela. Eu acho que não é essa, é parecida, porque a Mãe de Mil ela dá uns brotinhos por aqui. Não sei se é essa, mas eu comprei, porque também ela está num porte bom e eu quero colecionar também essa daqui. E adquiri esse cacto, eu também achei ele lindo. Olha só, que bonito. Eu vou até deixar aí um videozinho que eu fiz lá na Garden, de um enorme que estava lá bonito. Aliás, são dois, um azulado e um outro bem grande. Eu gosto de comprar pequeno, primeiro que ele sai mais barato e também porque eu gosto de ver crescer. Gente, que coisa mais linda esses cactos. Olha o tamanho, que lindo. Maravilhosos. Olha esse aqui, que lindo. R$ 33,00. Bem diferente, né? E olha, esse aqui eu paguei, ó, R$ 13,90. Deixa eu ver se foca. R$ 13,90. Eu paguei nesse aqui. E eu vou fazer o replante. E esse meu faz um tempão que eu tenho, mas agora ele, nossa, ele está crescendo. Só que ele não está legal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu já separei essa jardineira, eu coloquei como drenagem, eu tinha muito carvão picadinho, então eu forrei aqui com o TNT e olha, enchi de carvão. E já preparei essa terra aqui, ó, com terra vegetal, curral, esterco, né? De curral. E também um pouco de areia. Então, está bem drenadinho e bem fofinha essa terra. Então, para o vídeo não ficar longo, o que eu vou fazer? Vou encher de terra a minha jardineira e vocês sabem que eu estou otimizando aqui o meu espaço, porque eu estou quase sem espaço. Então, eu vou plantar três, a suculenta e os outros dois cactos aqui. E aquela que cresce bastante, eu vou pôr aqui. Então, deixa eu completar de terra e eu volto já. Gente, eu vou começar pelo mais fácil. Então, eu vou tirar essa suculenta e vou colocar ela bem aqui no meio. Deixa eu fazer um buraquinho aqui. Onde que eu vou colocá-la? Eu costumo colocar com torrão mesmo, gente. Eu não gosto de mexer muito, não. Ó. Aí, depois só completa com terra. Depois eu dou uma limpadinha. Agora, esse daqui que os espinhos são bem grandes. Deixa eu dar uma fofada aqui. Vou fazer um buraquinho. Agora, eu vou com o jornal, que é esse papel aqui. Acho que eu vou deixar ele até mais grosso, porque os espinhos dele são grandes. Vamos ver se eu consigo sem me machucar. Aí, consegui. Ó, vou colocar ele aqui. Deixa eu acabar mais um pouquinho. Peraí. Mais fundinho. Isso. Aí, eu completo com terra. Ó, gente, eu dei uma paradinha pra mostrar aqui, ó, esse meu cacto. Ó, como ele está bonito. Eu fiz o replante dele e ele continua crescendo. Ah, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Eu estou lá no Vigo Vídeo. É um aplicativo de vídeos de apenas 15 segundos. É vídeos bem rapidinhos. E lá, eu faço, dou dicas, falo sobre violetas, sobre tudo. É um canal que eu deixei pra falar sobre várias coisas. E são vídeos bem pequenininhos. Se vocês quiserem, me sigam lá. E é interessante também. Se você tiver interesse de abrir um canal no Vigo Vídeo, você também pode ganhar dinheiro lá. Agora, esse daqui, vou ver se eu consigo tirar sem mexer muito na raiz dele. Peguei essa ferramenta aqui. Vou ver se eu consigo tirar ele aqui de dentro. Ah, tá fácil. Peraí, vou ter que pegar com o jornal, com o papel. Deixa eu fazer o buraquinho. Ele tá lindo, gente. Só em pensar que eu comprei ele tão pequeno. Ó. Bracinho. Depois eu tiro aquela... Deixa eu tirar essa suculenta daqui. Ó. Ó, mas deixa eu mostrar uma coisa. Tá vendo essas manchinhas? É igual daquele outro cacto que eu mostrei pra vocês. Aquele redondo grande. De repente, com essa terra mais forte, né? Ele vai melhor. Gente, eu vou terminar de pôr a terra aqui e já volto. Tá aqui a minha jardineira, olha. Eu tenho enfeitadinha com essas pedrinhas. E esse aqui, ó. Agora ele vai estar nessa terra nova. Eu acho que ele vai ficar bem. Essa aqui também vai ter bastante espaço pra crescer. E esse aqui, cacto, eu não sei, gente, com vocês. Mas os meus cactos, eles são bem lentos para crescerem. As suculentas até que se desenvolvem bem. Mas os cactos, eles demoram. Então, tá aí. Mais uma aquisição aí para as minhas... Para a minha coleção. Então, tá aí. Essa suculenta lindinha. Ah, deixa eu mostrar a outra que eu plantei também, olha. Eu já fiz o replante dela. E ela aqui, acho que ela tem bastante espaço pra crescer. Vamos ver. Eu não sei, conheço muito sobre ela. Mas ela tem, assim, ó. Meio arrocheadinha as pontas. E eu gostei. E agora também, aqui em São Paulo, está bem frio. Aparece o solzinho. Mas ele engana bastante. Porque ele não esquenta nada. Tem de casa, parece uma geladeira. Então, não vai ter perigo de adaptação. Porque eles saem... Os cactos, as suculentas das gardens, naquela estufa, né? Naquele lugar muito fechado, sem muito vento. E agora, como tem um sol muito forte, eu acho que vai até ser bom pra ele poder se adaptar aqui, essa nova casinha dele aqui. Gente, é isso. Pra quem gosta suculentas e cactos, eu mostrei aí a minha coleção. Não sei se alguém de vocês tem essa daqui. E se tiver, por favor, deixa o nome dessa. Você viu como é que ela é, ó? Bem gordinha a folhinha. Bem bonitinha mesmo. Achei bem interessante. Se você gostou, por favor, deixa o joinha pra gente. Se inscreva no canal. Comente. Compartilhe os nossos vídeos. E eu estou sempre aqui. Postando alguma coisa do meu jardim. Do meu pequeno jardim. Então, um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Até outro dia. Tchau.